Pode começar? Pode. Meu nome é Hilda, eu moro no Recanto das Emas, trabalho no Lago Norte. Todo dia o maior sofrimento para chegar no trabalho. Eu gasto em média duas horas, duas horas e meia para chegar no trabalho. E só chego atrasada, porque a gente não tem ônibus. Então, a maioria das vezes eu pego três transportes, ou seja, seis por dia, para poder chegar no trabalho um pouco mais cedo. E mesmo assim ainda é difícil. Pego uma rotação do Recanto até o metrô Furnas, Furnas pega o metrô, metrô aqui é a rodoviária, daqui é a rodoviária, outro ônibus de novo. Então, é difícil, é muito difícil. O transporte para a Síria está precário mesmo, não tem condições. O ônibus ainda não é uma opção para quem não quer ficar sem carro, né? Não, ainda não é. Aqui em Brasília, infelizmente, não. Não tem horário, não existe fiscalização, só diz que tem ônibus. Mas, na verdade, não tem. Os terminais daqui da rodoviária, a gente tem um horário ali, só que eles não cumprem o horário que tem. Então, não adianta nada. Você vai naquele terminal, você olha lá, tem os horários. Quando você chega aqui no box, não tem ônibus. Aí você fica esperando, esperando, na maior agonia. Porque se você está chegando, por exemplo, tem meia hora que eu estou aqui, não tem um ônibus. É complicado, é muito difícil. Está muito difícil o transporte aqui para a Síria.